Você está acostumado a conferir no Tecmundo a análise dos mais diversos tipos de produtos. Mas você já parou para pensar como são produzidas as placas-mãe? Nós viemos aqui na Foxconn, em Manaus, acompanhar a produção da placa-mãe Z170M Plus, da ASUS. Ela é a primeira Z170 produzida aqui no Brasil. Como será que funciona essa linha de produção do começo ao fim? Isso é o que a gente vai descobrir agora. Vamos lá? Bom, e antes de a gente entrar para conhecer a linha de produção aqui na fábrica, a gente precisa se vestir adequadamente e tomar todos os cuidados de segurança para que a gente não atrapalhe a produção. Então eu vou colocar aqui uma roupa especial, que é uma roupa de visitantes aqui na fábrica. Primeiro a gente tem esse chapéuzinho aqui, que é um chapéu feito de um material antistática e ele também é importante quando você coloca na sua cabeça, que ele evita que caiam cabelos durante o processo de produção. Então você tem a garantia de que nenhum cabelo vai cair na hora que você está produzindo o material. Aí a gente tem também uma roupa antistática, que é uma espécie de um paletó aqui. E por fim, a gente tem um outro equipamento aqui, que esse aqui é muito mais para os visitantes do que para quem trabalha aqui. Quem trabalha aqui utiliza um calçado emborrachado, que tem uma superfície também que é antistática. E aqui a gente acaba cobrindo os pés para que a gente não caia no risco de ser um condutor durante o processo. Então vamos colocar essa cobertura aqui. Então é isso. Agora a gente está definitivamente uniformizado e pronto para começar a conhecer a linha de produção da placa Z170 da ASUS aqui na Foxconn em Manaus. Bom, nesse espaço que a gente está aqui é onde ficam armazenados todos os componentes que serão aplicados posteriormente na produção de uma placa-mãe Z170. Essa sala é climatizada e aqui a gente tem resistores, capacitores, enfim, todos os componentes que serão aplicados na placa durante todas as etapas do processo de produção, eles ficam aqui armazenados em um local seguro. Cada kit desse aqui com as placas ainda limpas, vem com 25 placas aqui e elas são armazenadas a vácuo, embaladas a vácuo aqui para que não haja nenhum tipo de contaminação antes que ela entre na linha de produção. Um detalhe bastante interessante aqui que a gente percebe no armazenamento de componentes aqui da ASUS é que muitos deles vêm numa espécie de uma fita, um rolo, que é colocado dentro da máquina e a partir de então cada um dos componentes é puxado de acordo com o processo de montagem que a gente tem ali. Aqui começa a linha de produção de uma placa-mãe Z170 da ASUS no Brasil. Nessas máquinas que a gente vai conferir agora, elas recebem os primeiros pontos de solda e recebem também os primeiros componentes. Todo esse processo é feito de maneira automatizada. Alguns operadores checam para ver se as placas estão de acordo com o padrão internacional e a partir de então elas seguem na linha de produção. Bom, aqui nesse primeiro processo a placa está limpa, ela não tem nada ainda. Ela vai entrar nessa máquina, ela é colocada nesse magazine e a partir de então ela vai receber os pontos de solda. Aqui nesse monitor indica quais foram os pontos onde a placa recebeu pontos de solda. Então aqui está indicado onde foi aplicado esses pontos de solda. O sistema indica se foi aplicado ou não corretamente. Isso quer dizer que a placa está apta para passar para a próxima etapa. E se por acaso a máquina acusa que alguma falha houve no processo, ele vem aqui para essa central de revisão, onde o processo todo é revisado e se algum ponto de solda que foi detectado como não estando perfeito, esse recheque é feito aqui, tanto por um operador quanto pela máquina, para que todo o processo corra tranquilamente e a peça possa seguir caminho na linha de produção. Bom, depois que os pontos de solda foram aprovados, a placa começa a receber os seus primeiros componentes e isso é feito de forma automática. Então aqui ela começa a receber os primeiros capacitores, os primeiros resistores que são aplicados na placa até seguir no processo onde a gente vai ter a placa já com os primeiros componentes montados sobre ela. Aqui nessa máquina ela recebe os componentes maiores, ou seja, essas fitas que a gente está vendo aqui, cada uma delas tem uma série de pecinhas e essas pecinhas serão aplicadas naquela placa que a gente tem ali na frente. Então, todo o processo aqui, na primeira etapa do processo, ela recebeu os componentes menores, agora ela recebe os componentes maiores na montagem da placa. Depois da primeira etapa que ela passa aqui na máquina, a gente vê já a placa chegando ali, ela passa por um check-up manual, ou seja, um operador olha todos os componentes que foram fixados na placa nessa primeira etapa e, de acordo com a placa padrão, ele verifica se faltou alguma coisa ou não. Se faltou alguma coisa, ela sai da linha de produção e volta até que isso seja corrigido. Caso esteja tudo certo, caso ela esteja no mesmo padrão da placa original, digamos assim, ela segue em frente na linha de produção para receber outros componentes. Bom, depois que a placa foi montada ali naquelas duas etapas anteriores, ela chega, passa por essa máquina, que é uma máquina de solda, onde ela efetivamente vai ser soldada na placa-mãe. Então, aqui, ela passa por todo esse processo e, no final, a gente vai ter os componentes já soldados na placa. Nesse ponto, a máquina faz um novo checklist na placa, ou seja, a gente já viu os pontos de solda, a gente já viu os componentes aplicados, agora ela faz esse mesmo teste, vendo se todos os pontos de solda, se todos os componentes que foram aplicados durante esse processo, se eles estão de acordo com o layout padrão da placa. Caso aconteça algum problema nessa linha de produção, a placa vem parar aqui, onde é feito mais um check-up manual. A operadora ali, ela tem um gabarito, onde ela consegue aplicar sobre a placa e, com isso, verificar se tem algum componente faltando, se tem alguma coisa errada durante o processo. Bom, depois de passar por todos aqueles processos e pelos cheques manuais, a placa vem aqui agora para um raio-x, onde são checados alguns pontos de solda, por exemplo, e pontos que não podem ser visualizados a olho nu. Fica mais complicado para conseguir perceber se existe algum tipo de problema ou não. Então, o raio-x consegue dar esse diagnóstico com mais precisão. Pelo menos cinco placas a cada 25 placas passam por esse teste de raio-x para verificar se existe algum problema ou não na placa. Bom, aqui na área manual, o processo se inicia com uma revisão da placa, ele checa para ver se todos os componentes da etapa anterior foram colocados corretamente, enfim, se está tudo certo com a placa. E aí, ele aplica uma espécie de uma cola nos buracos ali, porque essa placa ainda depois vai passar por um outro processo de solda. Então, essa cola que ele aplica nos buracos cria uma camada ali e impede que a solda passe de um lado para o outro na hora que entrar na máquina. E esse processo, como vocês podem ver, é 100% manual. Bom, nesse segundo posto de trabalho aqui, é feita novamente uma revisão da placa, é checado se tudo foi montado corretamente até então. E ela vai escanear o código da placa e esse código vai entrar no sistema e vai indicar que essa placa, com esse código, iniciou o processo de montagem aqui nessa linha. E agora a gente chega na parte mais difícil do processo, a parte que eu vou tentar montar alguns dos componentes aqui. Eu nunca fiz isso antes, não sei, não sou a pessoa mais delicada do mundo para fazer esse tipo de montagem, mas vamos tentar e ver o que acontece. É claro que eu vou ter orientação nesse processo para saber onde colocar exatamente cada um dos componentes. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso daí. Peguei esse aqui. Onde ele vai? A gente dá uma revisada aqui para me virar em todos os terminais. Ok. A gente dá uma amassada. Ok, aparentemente não tem. Esse cara aqui é nessa posição aqui. Nessa posição aqui. Como a gente faz? A gente tenta usar o via, esse carinha. Tá. Ok. Já ele vinha alinhado. Isso, sim. E aí? Tá. Ok. Próximo é esse cinza. Olha aí embaixo também. Fazer uma breve revisão de todos os conectores que tem alguma amassada. Certo, não tem nada. E a posição é essa. Mesma coisa. Tem um. Ele não tem um guia. Vou utilizar o guia aqui. O guia aqui. E aí a gente só... Então fixa ele. Ok. Aí vem para cá. Ele tem um guia no meio e dois nas laterais. Ok. A gente gira aqui ele. Tem uma parte de uma trava. Tá. Esse lado da trava é para o lado esquerdo. Beleza. E aí ele é nessa primeira posição aqui. Primeira posição. Então tenta ir pela guia. Isso. Aqui. Isso. E aí? Preto. Esse aqui. Tira ele. Os terminais. Isso. Eu tenho um guia e outro. Tá. Um guia e outro. Tá. E vai aqui. Ok. É isso. Fechou aqui. Fechou. Quanto tempo eu demorei para fazer isso? Vocês viram que eu... Uns dois minutos. Uns dois minutos. É. Vocês viram que eu demorei uns dois minutos mais ou menos para montar isso aqui. Que normalmente eles montam em 30, 40 segundos. Então espero que esteja tudo certo. Segundo o supervisor aqui está tudo certo. Segue no fluxo para que outros possam montar as peças seguintes. Bom, a gente chegou aqui em uma parte do processo onde eu vou montar alguns capacitores que, segundo que me informaram aqui, é uma das partes mais sensíveis. É um dos trabalhos mais difíceis que tem de se fazer. Vou tentar montar e vamos ver o que acontece. Então a gente pega um capacitor aqui. Esse é o capacitor de 4 volts. Ele tem... A gente tem que observar o lado da polaridade, né? A polaridade negativa tem que ficar para o lado direito aqui no meu caso. E vamos ver onde é que eu vou colocar eles aqui agora. Esse primeiro é aqui em um ponto muito minúsculo. É difícil até minha mão entrar aqui. Não sou a pessoa mais ajeitada do mundo para isso, mas vamos lá. Aqui vai ser colocado um... Vamos ver, observar a polaridade de novo. Colocado ali. E um detalhe interessante. Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso aqui com uma mão só, né? Montando de uma forma amadora aqui. O correto, pelo que eles ensinaram aqui para a gente, é que você faça com as duas mãos, para que você tenha mais agilidade no processo. Com uma já é difícil. Se eu ficar aqui, eu que sou destro, tentar fazer com a mão esquerda, não vai sair uma coisa legal. E agora vem os mais complicados. E são esses aqui, que ainda assim a gente tem que observar a polaridade. Para vocês terem uma ideia do tamanho dele. Minúsculo. Eu tenho que observar a polaridade, que é esse risquinho preto que está aqui, ele tem que estar para o lado direito. Então isso é... Observa a polaridade dele. E agora eu vou colocar ele na placa. A posição dele é o lado desse aqui. E ele vai ali atrás. É difícil até de enxergar o buraquinho dele. Está lá, foi colocado. Correto. Mais um desse? Mais um desse. O lado do primeiro que você mandou. Opa! Isso é uma coisa que nunca pode acontecer. Quando eles caem, não é perdido. Espero que eu não tenha dado esse prejuízo para a linha de produção. Mas a gente volta aqui. Finalizou o processo. É bem trabalhoso. Vocês viram que eu demorei aqui uns 4, 5 minutos para fazer isso. Coisa que eles fazem aqui em questão de 1 minuto no máximo. Bem complicado, mas esperamos que quando a placa passar lá na frente ela seja aprovada na revisão. E aqui é o processo final. A placa já está montada. Ela aplica esse molde sobre a placa justamente para checar se todos os componentes que foram montados nesse processo, os 81 componentes que a gente viu aqui a montagem, se todos eles foram colocados de forma correta, se eles estão com a polaridade correta. E feito isso, a partir do momento que essa placa for aprovada, ela é colocada novamente na esteira e da esteira ela vai para a máquina de solda onde os componentes efetivamente vão ser fixados na placa. Bom, e depois de passar ali pelo banho de solda, a placa surge aqui no final da esteira, praticamente pronta. E agora ela vai ser revisada novamente, onde eles vão conferir se os pontos de solda estão efetivamente bem colocados, se todos os componentes que foram colocados lá naquele processo de montagem, se eles continuam firmes, se tudo está certo com a placa, se tudo estiver ok, ela passa desse processo de revisão. Chega uma última etapa, que é um processo de limpeza dela, é um processo de polimento, onde ele utiliza alguns fluidos ali para limpar a placa, para deixar ela com aquele aspecto bonito que a gente vê do produto, quando a gente tira o produto da caixa, ele consegue remover qualquer impureza que tenha surgido durante o processo e segue em frente. Bom, agora a gente vai tentar montar mais uma parte do processo aqui com o equipamento, a placa praticamente pronta. Vou colocá-la aqui nesse dispositivo aqui, tem que encaixar certinho. Ok. E? Ok, vamos pegar esse aqui. Certo. Vamos de frente para mim. Aqui tem duas referências aqui. Vou achar um parafuso aqui, outro parafuso aqui. E aí, empurra aqui. Difícil, não fica... Vai empurrar? Vai empurrar. Se tiver bem encaixadinho, você pode empurrar. Isso, primeiro. E o segundo. Ok, bem fixo. Isso. Está bem fixo. Está fixo. Você pega o segundo. Aí a gente pega o segundo. Aí, de cinco. Mesma posição, com essas abas para fora. Aqui, nessa posição. As abas. Ok. Aqui e aqui. Aqui e aqui. A gente encaixa certinho nos dois buraquinhos. apoiando ele, que foi apertado com a ferramenta. Aí. Isso mesmo. Um aqui. E o segundo encaixado. Só conferir. Você vai tirar ela, vai virar a placa e ver se ficou bem encaixado. Tá. Aí a gente verifica se ficou bem encaixado. Você vai ver os dois pontos aqui. Os dois pontos em que a placa foi fixada. E parte para a etapa seguinte, que eu não vou me arriscar. É uma etapa que ele vai colocar a placa nessa esteira aqui e vai parafusar esse componente aqui. Não vou me arriscar a fazer isso, obviamente. Vocês vão ver aí depois na filmagem recuperada que um profissional fazendo vai fazer muito mais rápido do que eu fiz aqui. Mas é a sequência do trabalho. Coloca essas duas peças, passa para esse display e ele vai fixar isso aqui com três parafusos aqui nessa parte. Bom, aqui nesse posto agora que a gente já tem a placa completamente montada, ela começa a fazer alguns testes para ver se cada componente especificamente vai funcionar de acordo na placa. Então a gente tem a memória, a gente tem o cooler, a gente tem a entrada VGA, enfim, todos os principais componentes são testados aqui e sendo aprovada nesses testes a placa segue em frente para mais testes antes de ela ser finalizada. Então agora a gente chegou no processo final, a última parte aqui do processo que é pegar a placa e colocar os acessórios, DVD ou manual de instruções, tudo que vem com a placa, embalar ela e colocar na caixa para despachar para os clientes. Então vamos pegar aqui uma caixa que acabou de chegar, colocar aqui. Vamos lá, vamos ver se eu lembro de todos os procedimentos. Alguém me ajuda, por favor, porque eu não vou lembrar de tudo. Então primeiro a gente escaneia isso. Opa! Isso! Então primeiro serial number da placa e MB. Beleza! Aí a gente vai embalar ela. Já vou ter dificuldade de achar até a ponta do pacote aqui. Tá, tá. Nomeado sempre junto com o desenho. Sempre junto com o desenho. Ok. A gente embala ela. Aí, abrimos a caixa. Ela ainda não vai na caixa, né? Aqui do lado. E a gente vai colocar os acessórios. Os acessórios são o espelho, o manual, o cabo, o DVD e o parafuso. Muito bem. Aí o cabo vai aqui. Certo? A placa. Ela. Mas eu vou conseguir colocar a placa direitinho ali. Se alguém receber essa aqui e não tiver tão bem embalado, depois a culpa é minha, tá? Espere estabilizar o peso para ver se está tudo certo. ele vai emitir uma última etiqueta. Tá aí finalizada a nossa placa. Todo o processo do começo ao fim. Essa placa depois vai para uma caixa como essa. Uma caixa como essa cabe em 10 placas. Depois que é colocado as 10 placas aqui, vou colocar certinho aqui, com o cereal para cima, colocadas as 10 placas aqui, ele vai gerar um outro código de barras para essa caixa aqui. Essa caixa depois vem para um pallet, que é essa estrutura de transporte aqui. Nesse pallet aqui cabem 4 pilhas com 6 caixas cada. Então a gente está falando aqui de 240 placas no total. Toda essa estrutura aí é despachada por via aérea, via transporte marítimo ou por caminhão, enfim. é a partir daqui que ela vai para as distribuidoras e das distribuidoras para o consumidor final. Então basicamente esse foi todo o processo desde o início, desde a hora que a gente chegou aqui, conhecer como que são armazenados os componentes, como é que eles são montados na placa, todo o processo que ele passa até os testes que ele passa até chegar aqui no processo final, que é colocar ele dentro da caixa e despachar para o cliente final, no caso vocês que vão receber a placa. Espero que alguém receba essa placa aqui que a gente montou aqui, que esteja funcionando tudo certinho, se tiver algum problema fala com a gente no Tecmundo que a gente vai dar um jeito de resolver também, mas com certeza não vai ter problema nenhum porque ela passou por várias revisões aqui, então a gente tem certeza que a qualidade final do que vai chegar para o consumidor é a melhor possível. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa visita aqui na Foxconn em Manaus, a gente acompanhou a linha de produção aqui da placa-mãe Z170 da ASUS, espero que vocês tenham gostado do nosso tour aqui pelas instalações da Foxconn e até o próximo vídeo.